Olá minha amiga, tudo bem com você? Mais um vídeo novo aqui no canal e a ideia é para o carnaval, minha amiga Olha que da hora essa tiara cartola, tá vendo? Muito lindinha e o passo a passo tá super divertido, super legal Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like bem legal pra mim Pra mim poder trazer vídeos novos toda semana, terças, quintas e sábados, tem vídeo novo no canal E outra coisa, minha amiga, você que é artesão, você que é artesã e tem dificuldade de vender o seu artesanato Os seus problemas acabaram, porque no final desse passo a passo eu tenho uma dica muito legal pra você E eu quero que você assista esse vídeo até o final, pra você descobrir qual é a dica que eu tenho pra te dar, ok? Então, sem mais delongas, bora ao passo a passo? Então, vamos dar início ao nosso passo a passo de hoje Que é a nossa tiara cartola para nós pularmos o nosso carnaval Aí nos blocos, não é mesmo? E os materiais necessários vão ser uma tiara já encapada, linha e agulha, tesoura Alguns potinhos pra gente fazer o molde e alguns enfeites para decorar, ok? Então, vamos iniciar Vamos pegar um EVA com glitter da cor da sua preferência Eu escolhi esse bordô aqui, que tava maravilhoso E ficou muito legal Vamos pegar um copinho, qualquer coisa circular Na medida, mais ou menos, de uns 6 cm, ok? Aí você acha aí na sua casa um copo, alguma coisa com essa circunferência E também uma tampinha de algum potinho qualquer com 10 cm também Tá? Pode ser qualquer coisa redonda nessa medida Vamos, então, fazer dois moldes de 6 cm Tá bom? Vamos fazer duas vezes desse tamanho Que uma vai ser para a cartola e outra para o acabamento Ok? Muito bem Então, vamos riscar no EVA e recortar Faça isso no seu, tá bom? E a medida maior de 10 cm, nós vamos fazer apenas uma vez Ok? Também vamos riscar no EVA e recortar Muito bem Vou ficar assim, as três medidas, tá bom? Agora, vamos pegar aquela mesma medida de 6 cm E vamos circular no círculo maior, bem centralizadinho Tá? Como eu estou fazendo no vídeo E vamos riscar Dessa forma Ok? Muito bem Agora, nós vamos recortar mais ou menos 1 cm só de distância, tá bom? Quando eu estou fazendo no vídeo Não vamos cortar no risco, ok? Vamos recortar deixando 1 cm E depois, vamos picotar por toda a volta como eu estou fazendo Bom, agora vamos pegar a mesma medida do copo de 6 cm E vamos medir essa circunferência Vamos ver quanto que vai dar No meu deu 19 para 20 cm, tá? Mas, você tem que ver a medida que você pegou aí, ok? Não vai acompanhar a mesma medida que o meu, porque não vai dar certo Então, tem que ser da sua medida Com essa medida em mãos, nós vamos recortar uma tira com os 19 cm Que eu achei lá no copo com uma altura de 6 cm Esses 100 cm vai ser para qualquer medida aí, tá bom? Então, a altura da cartola vai ser com 6 cm Então, vamos riscar Eu estou mostrando todo o procedimento para você ver direitinho, tá bom? Vamos riscar e recortar também, tá? Com a altura de 6 cm Não esqueça E se você já está gostando da ideia, minha amiga Deixe um like bem legal aqui para mim Deixe seus comentários E não esqueça de compartilhar com as suas amigas Com isso, eu vou saber que você está gostando dos vídeos E eu vou poder trazer muito mais aqui para você, ok? Muito bem Já riscamos, já cortamos Agora vamos pegar qualquer retalhinho que você tiver aí de agriar E vamos medir mais ou menos o tamanho dos 6 cm que nós recortamos, tá vendo? Qualquer retalhinho, tá? De qualquer cor, porque isso não vai aparecer Vai ser somente para a gente fechar essa tira, tá? Só que, aí no vídeo eu esqueci de falar Mas vamos deixar um meio centímetro abaixo, tá? Para a gente poder encaixar depois a tampinha da cartola Mais para frente vocês vão entender, tá bom? Então faça isso Recorte o retalho e cole com mais ou menos meio milímetro a menos Ok? Muito bem Aí agora você vai encaixar um no outro aí como eu estou fazendo Tá vendo? Deu uma esbarradinha na câmera Deu uma chacoalhada, mas não atrapalhou Tá vendo? Olha Depois que eu colei Eu medi, deu certinho Tá vendo? O diâmetro Agora vamos recortar alguns retalhinhos De qualquer tamanhinho assim, ó Como eu estou fazendo E vamos colar com esse meio milímetro a menos para baixo Tá vendo? Dá para você ver no vídeo Que eu coloquei um pouquinho para baixo, ó Tá vendo? É isso que eu estava dizendo lá Com meio milímetro, meio centímetro Para baixo Para poder a tampinha não cair na hora da colagem Entenderam? Tá vendo? Vai ser tipo um suporte Agora vamos passar cola de silicone fria Por quê? Porque a cola quente seca muito rápido E vai ficar com falhas A cola de silicone fria, não Então eu preferi usar E eu te aconselho a usar, tá? Então, bora lá Passar cola em todas as pecinhas que nós colamos Tá vendo? E nas bordinhas E vamos encaixar a tampinha Tá vendo? Bem fácil Por isso que coloquei aquelas pedacinhos por dentro Para a tampinha encaixar bem direitinho Tá bom? Agora vamos centralizar bem certinho Essa peça em cima do círculo maior já recortado Com os picotes Agora sim, eu usei cola quente Mas você também pode usar cola instantânea Cola de silicone fria O que você tiver em casa, tá bom? Eu uso a cola quente que é mais rápido na colagem Agora nós vamos pegar Cada pontinho desse aí, ó Tá vendo? Que nós retalhinhos, picotezinhos que nós recortamos Nós vamos pôr um pinho de cola quente E colar pra dentro, tá vendo? Vamos fazer isso em toda a volta Ok? E vai ficar assim Depois de tudo colado Isso vai dar mais firmeza pra cartola, tá bom? Ela está praticamente pronta O que nós vamos fazer agora? Enfeitar Eu tinha um pedaço de renda aqui em casa Então eu resolvi fazer tipo uma flor de renda Eu peguei a renda, linha e agulha E alinhavei até formar um círculo Tá vendo? Bem simples de fazer Vocês já estão acostumados Se você não souber Eu tenho um vídeo aqui Que é uma tiara com flor de renda Dá uma olhadinha lá Mas é só você alinhavar E puxar, tá vendo? Unir uma parte na outra E fazer o arremate E pronto Já está feita a sua flor de renda E tirar o excesso, tá bom? Está pronta a sua florzinha Olha que fofura Dá um toque muito especial Olha Linda, né? Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar alguns efeitinhos Eu peguei aqueles Malibu, malibu, malabu Não sei muito bem como é que fala Mas eu peguei esse frufruzinho aí Peguei outra peninha E colei todo mundo junto Na cartola Isso é opcional, tá bom? Aí você vai usar O material que você tiver em casa Tá? Eu estou usando o que eu tinha em casa também Ok? Aí você vai colar Tudo isso na cartola Olha o charme que isso ficou Aí pra finalizar Eu tinha um Um cristalzinho, tá vendo? E coloquei No meio da rendinha Isso aí você pode colocar o que você tiver Meia pérola, botão O que você tiver, tá bom? Agora pra finalizar Nós vamos colar a cartola Na tiara já encapada Que eu já encapei E que também tem um vídeo aqui no canal Ensinando, ok? Aí você vai pegar dois Pinhas de cola quente Em cada lado E depois finalizar Com o acabamento Com aquele outro círculo Que eu falei no início Que era pra o acabamento E está pronta a nossa cartola Eu tenho certeza que você vai fazer Muito sucesso aí No seu bloco de carnaval Não é um charme? Então vamos para a próxima dica E aí O que você achou, minha amiga Desse passo a passo Muito fácil, não é mesmo? Bem legal Bem divertido de fazer E eu tenho certeza Que você vai fazer muito sucesso Aí no seu treino Com esse passo a passo Com essa peça E também a sua filhinha Vai fazer sucesso Lá na escolinha Que eu tenho certeza Que ela vai querer levar Não é, ó Ir pro lado do seu carnaval Lá na escolinha A Rafa vai levar Que eu tenho certeza Pra escola dela Bom É Vou voltar lá Que eu disse lá no início do vídeo Que eu tinha uma dica pra você Amiga artesã Amiga artesã Que não consegue vender as suas peças Tipo essa daqui Essa tiara Que você fez com tanto amor Com tanto carinho Mas não sabe pra quem vender As suas peças Não é mesmo? Então, minha amiga Os seus problemas acabaram Porque você tem um celular aí Que eu tenho certeza que sim Mas não sabe como vender pelo celular Eu tenho uma dica que é Venda mais pelo WhatsApp Isso mesmo Eu tenho um treinamento Indicar um treinamento aqui pra você Que você vai aprender Tudo que tem Todos os segredos pelo WhatsApp Você vender pelo WhatsApp E você vai vender todos os dias São estratégias, técnicas Você vai aprender vários botõezinhos Que tem lá no WhatsApp Que a gente não sabe por que serve Como você conseguir mais clientes Como fazer lista de transmissão Como criar um grupo Enfim Tem dicas ótimas Eu estou fazendo esse curso Eu não tinha feito ainda Por isso que eu estou te indicando Eu já estou quase no finalzinho Eu já aprendi muita coisa E já estou colocando em prática Então não vai perder essa oportunidade Comece já Eu vou deixar o link aqui Na descrição desse vídeo O link do site Onde você vai saber Todas as informações necessárias E ver como isso funciona É um precinho bem delicado Bem joinha Onde você não vai ter problemas Pra pagar Porque parcela no cartão Em até 12 meses E é ótimo, minha amiga Você não tem noção O quanto eu estou aprendendo Nesse treinamento Então por isso Eu estou indicando ele pra você Porque eu quero vender minhas peças E a gente tem um celular na mão Tem um WhatsApp Tem internet Mas não sabemos usar Nesse treinamento A gente vai saber tudo, ok? Então eu te espero no próximo vídeo Tchau